Oi pessoal, meu nome é Maria Cláudia, tenho 7 anos e hoje eu vou contar com a minha mãe Você me faz sentir a vida Mas antes, não deixe de deixar o seu like e se inscrever Aí eu vou começar Mãe, você me faz sentir a vida Mais bela e mais colorida Me faz um mundo bem melhor Oh mãe, não tenho como lhe pagar Só tenho meu amor pra dar E toda dedicação Eu te amo, minha mãe O amor será nossa aliação Eu e você, você e eu Em eterna união O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu Em eterna união Mãe, você me faz sentir a vida Mais bela e mais colorida Me faz um mundo bem melhor Oh mãe, não tenho como lhe pagar Só tenho meu amor pra dar E toda dedicação E toda dedicação Eu te amo, minha mãe O amor será nossa ligação O amor será nossa ligação Eu e você, você e eu Em eterna união O amor será nossa ligação Onde eu estiver O amor será meu coração Obrigada, minha mãe Obrigada por ensinar os caminhos de Deus Eu te amo, mamãe Mãe, você me faz sentir a vida Mais bela e mais colorida E faz meu mundo vermelha E faz meu mundo vermelha Oh mãe, não tenho como lhe pagar Só tenho meu amor pra dar E toda dedicação Eu te amo, minha mãe Eu te amo, minha mãe